Eu quero que você peça os olhos Primeiro, que é um passo de texto em isso Mas eu quero que você peça os olhos e Pinte, eu quero você que está cantando isso Porque eu vou estar cantando de todo o meu coração Eu vou fazer as duas coisas que eu estou fazendo Ou, peça os olhos Precisa ficar olhando já É isso Que novo a mim Senhor Jesus Põe em mim Teu coração É noite Senhor Jesus Já não quero Eu quero ser igual Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais A gente pode cantar isso. A gente pode cantar isso. E renova-me, Senhor Jesus. Põe-me em teu corpo. A gente pode cantar. A gente pode cantar. A gente pode cantar. A gente pode cantar. Senhor Jesus, já não quero ser. Já não quero ser. Agora eu passei agora. Eu preciso cantar. Cante isso. Porque tudo que há dentro de mim. Necessita ser mudado. Porque tudo que há dentro do meu coração. Necessita mais. Continua de ano fechado. Continua. Se estará doendo. Deus está vendo. Já vai passar. Deus vai transformar. Em alegria o meu lamento. E não demorou. A minha prova. E pelos olhos da fé. Vejo Deus mudando essa história. Eu vou passar pelo fogo outra vez. Eu não me atrevo. Eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez. Eu vou passar pelo fogo outra vez. Eu não me atrevo. Eu não me atrevo. Espera no Senhor Que você me ama Espera em mim Confia em mim E faz me amar Não tem Ah, meu Deus, tá impossível só pra mim Não tem consigo mais, é Certo que você me deu Parece que não dá Espera no Senhor Confia Espere em mim Confia em mim Isso, deixa eu trazer a língua pra chorar E faz me amar Amém É, isso é tipo um bom de ar E grita pra ele a Deus Grita pra ele a Deus Grita pra ele a Deus Grita a Deus Eu, minha irmã Só pra te viver Minha esperança está em ti Eu não tenho nada Já tá além da promessa Da sua É, isso é tipo um bom de ar Eu não tenho nada Eu não tenho nada E pra gente até posso te dizer Eu não tenho nada Mesmo que eu não fosse entender E que era tudo do meu jeito Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada O que é? O que é? O que é que tem que ser tão difícil Parece que é difícil só Não é mesmo? Mas eu sei Seus pensamentos São mais altos que mim O teu caminho é melhor Do que o meu O meu O meu O Senhor sabe exatamente O que é o meu E mesmo que eu não entenda Eu sempre quero ouvir o meu Deus E Deus, porque sou tão pequenino assim Eu vou ficar pertinho hoje no seu plano Esperando o meu cerco de luz Eu sei que faz o meu Deus de mim O sonho é melhor que você morri Eu sempre quero ouvir o meu Deus de mim Mesmo sem A gente encerrou uma praça de uma pessoa que está no seu lado e cada um dela Mesmo sem Talvez ela só precisa de um abraço Um abraço em cada um Um abraço em cada um Um abraço em cada um Eu sei que é o melhor pra mim Desde você Uma praça em cada um Um abraço em cada um Uma praça em cada um Você percebeu essa pessoa que pulou o tempo todo Tá no teu lado, ela tá chorando agora É porque, Wesley É porque eu escutei essa administração Ele é doido É porque o O erro do paralítico do tanque É esperar seu movimento Aleluia Esse é o problema do paralítico Espera muito o movimento Quando na verdade É a importância de quem crie Ainda tá no tanque O centro aqui não é um movimento O centro aqui é que crie Ainda tá no tanque A palavra de Deus